Muito bem, meus jovens, muito boa tarde, quase boa noite para vocês, espero que todos vocês estejam bem. Deixa eu começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas, mas são restritas aos fins da que se destina o signo de clínica fundamental 1, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a situação dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na inauguração desta aula, por favor me avisem para removê-los da edição. Só fazer uma coisinha aqui. Aí, tudo bem. Então... Vamos hoje continuar o nosso conteúdo de fundamental, tratando agora sobre a parte de notação científica em dados da SI. Aqui, notação científica, ela vai estar dentro daquilo que nós vimos na aula passada, então vai ser uma continuação daquele conteúdo, porque há uma outra forma de você apresentar aqueles números na base 10, utilizando o que nós chamamos de prefixo, ou seja, uma coisa que vem antes da unidade. E, claro, nós vamos tratar de unidades também. Nessa aula, vamos falar sobre isso. Então, na aula passada, nós tivemos a definição de números decimais, vimos como operar esses decimais em função dos algarismos significativos e como nós podemos fazer o arredondamento desses números. Também nós fizemos uma boa discussão sobre precisão e exatidão e também nós vimos um pouco a estatística básica que está relacionada com esse conteúdo, justamente o conteúdo que trata da parte básica de estatística. Então, antes, propriamente, de começar a nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo que eu vi faz alguns dias no Instagram, que eu dei muita risada e eu acho que cabe muito bem dentro da nossa aula. Então, deixa eu só aprumar aqui... vídeo para vocês, eu vou não interromper a gravação, vou só interromper a câmera para ver se eu consigo compartilhar o vídeo. Então, vou compartilhar aqui... Me dê 500 gramas, me dê 500 gramas, ok, 500 gramas, é 500 gramas, foi o que eu falei, 500 gramas, 500 gramas é o mato... 500 gramas é o mato, 500 é o peso, amigo, você que é mato, você que é errado, eu quero que... é 500 gramas, é 500 gramas... é 500 gramas de mortandela, não é mortandela, é mortandela, é mortandela... Amigo, eu não estou te entendendo. Me dá meio quilo desse negócio aqui, vai. Tá, vai querer pijunto também? Querer o quê? Pijunto. Bem, é claro que isso tem um fator piada, como sempre, que a gente não pode deixar de notar, né? Por conta da diferença de gramas, de gramas para gramas de massa e gramas de grama, de planta, né? Então, é importante verificar que, bom, não deu para mostrar o que eu gostaria, mas não tem problema. Vocês veem. Então, a gente vê um problema bem interessante, uma coisa comum dentro do nosso dia disso. Inclusive, isso é um problema já antigo, já de muitas décadas, sobre 500 gramas e os 500 gramas, né? Então, 500 significa dizer a unidade de grama, né? O número de gramas seria 500, né? Então, 500 gramas é a unidade de massa do queijo, né? Então, isso aí é um problema que acontece com todo mundo. Todo mundo com uma tia sagafa e tomava. É só prestar um pouco mais atenção na hora de falar. Então, como nós estávamos vendo desde sempre, o número puro, quando a gente se trata de química, de física, ou até mesmo dentro da própria matemática, vai depender de onde você observe, o número puro, ele não tem sentido algum do ponto de vista científico, pois o número pelo número, ele é simplesmente uma representação de uma quantidade. Então, não significa dizer que necessariamente existirá um sentido físico para aquele valor. E aí, o que acontece? Então, o que acontece? Qualquer quantidade física, ou seja, massa, volume, massa, volume, densidade, massa atômica, número de prótons, número de elétrons, carga nuclear efetiva e tudo mais, Então, todas essas quantidades requerem uma quantidade física que a qualifique. Então, por isso dá piada das 500 gramas, dos 500 gramas, porque isso vai dar uma qualificação ao número. Então, todo mundo pode perguntar para mim, Ah, qual a tua idade? Ah, tenho 36, né? Mas 36 o quê? Obviamente, não são dias, semanas e assim por diante. São 36 anos, porque é assim que a gente convencionou a fazer a misturação cromológica da nossa vida. Então, a gente não fala 36 dias ou 36 semanas, né? Até mesmo dentro do contexto médico, há quem não goste de falar em meses de gravidez, mas sim semanas, né? Porque, em média, a gravidez humana ocorre em 40 semanas. Então, os médicos preferem utilizar semanas em vez de meses, né? Então, essa medida física que está associada a um valor, nós chamamos de unidade. Então, a unidade de tempo de mensuração das idades nossas, anos ou medição de, por exemplo, da volta de um carro na Fórmula 1, é em minutos, segundos e milésimos, porque mesmo os milésimos de segundo, eles são importantes na classificação dentro da corrida. Qualquer corrida que vocês imaginarem. E assim por diante. Então, outro exemplo de altura, né? A gente está tendo aí o problema da seca no Brasil, né? A pior seca das últimas décadas. E como é que se faz a medição da profundidade do leito do reservatório? Justamente, profundidade em metros. Então, sabendo-se a qual é o comprimento da lâmina d'água, aliás, da profundidade, né? Onde você consegue encontrar a água, é justamente uma aproximação do seu volume. Porque nós estamos tratando de uma altura em relação a uma base que tem uma área. Como o volume é o produto da base vezes a altura, então você consegue ter uma estimativa do volume. E claro, uma outra unidade amplamente utilizada no nosso dia a dia é a massa. Então, você tem uma certa altitude e você tem uma certa massa corpórea. Então, existe um índice de massa corpórea que relaciona a sua situação naquela altura e naquele peso, né? E aí você pode estar dentro de um peso normal ou pode estar enquadrado com uma obesidade leve, obesidade mórbida e assim por diante, que é um dos critérios médicos para determinação de problemas de saúde, né? Então, todo mundo já fez esse cálculo quando fez seu check-up anual. Então, a gente percebe que quando nós temos uma unidade, né? Ou seja, um princípio físico associado a um número, nós temos ali uma interpretação física do fenômeno. Então, a unidade, ela é muito importante nesse sentido. Obviamente que, como você já pode imaginar também, a depender do local do nosso planeta, nós temos muitas divisões e subdivisões de massa. Então, para resolver isso, acabou se levando em consideração um conjunto de unidades comprando determinada medida e que, de certa forma, estão relacionadas entre si para um determinado fenômeno. que nós chamamos de sistema. Então, existe um sistema em que você pode utilizar as unidades em uma certa proporção e é utilizado no mundo inteiro, que nós chamamos de sistema internacional. Normalmente, é o que a gente utiliza, é a diversidade, quando a gente vai tratar ou vai tratar de pesquisa, de ensino e assim por diante. Então, tudo isso que estiver associado a unidades que sejam padronizadas, utilizadas no mundo inteiro, nós temos o sistema internacional, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E também existe um ramo, que é a metrologia, um ramo das ciências aplicadas, né? Que é a metrologia, que é uma ciência dedicada à teoria da prática das medidas experimentais. Então, quer dizer que você pode estudar quanto pesa um quilo de fato? Com certeza. Ou quanto tempo, de fato, a luz atravessa o espaço no vácuo? Com certeza. Ou você pode padronizar qual é a quantidade de um quilobate? Com certeza. E assim por diante. Então, tudo que está associado à medida, ao experimento, a tanto a parte teórica quanto a parte prática, é justamente o foco da metrologia. Inclusive, a metrologia é uma ciência, um tanto quanto importante, principalmente no controle de qualidade, com respeito ao consumo pelos consumidores. Então, a metrologia tem uma importância fática, uma importância prática e, às vezes, a gente nem presta atenção. Então, mesmo a legislação do consumidor, ela está regulada justamente à metrologia. Então, não é nada de se ignorar. Então, se a gente fizer um breve histórico sobre como as unidades, melhor dizendo, como as padronizações das unidades surgiram, a gente, olhando para trás, a gente olha para a Revolução Francesa. Então, nós estamos tratando de 1789. Então, deixa eu só... Olha que eu errei. Agora sim. 1789. Então, o que aconteceu? Um grupo de revolucionários, então, liderados por Coupas Pierre, inclusive, tem uma agitação político-literária muito forte do Voltaire, você tem Molière, você tem muita gente que está associada aos revolucionários, inclusive aos enciclopedistas, que é importante falar. Então, você tem o D'Alembert, que é o mesmo D'Alembert que a gente estuda lá no colégio, quando vai estudar matrizes, né? Então, o Molière d'Alembert é justamente o próprio, né? Então, você tem... Como eu falei, você tem Voltaire, você tem D'Leo, você tem Jacques Martin, você tem muita gente que está associada a essa agitação propagandista que culminou no golpe de 15 Brumário, ou seja, acho que era 15 de agosto, se não me engano, em 1789, na Revolução Francesa. Dois anos depois, eu acho que menos do que isso até, bem menos do que isso até, pouco tempo depois, o rei foi bilhotinado. Rei Luís XVI, né? Muito bem. Então, é na Revolução Francesa que começa a sistematização das unidades. Então, àquela época, as unidades eram todas relacionadas às medidas do rei. Em toda a monarquia, isso acontece. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França, aconteceu no Império Austro-Húngaro, aconteceu no Sacro Império Romano, no Império Alemão, e assim por diante. Por quê? Porque, sendo o rei, digamos, uma versão moderna do faraó, então, todas as medidas, todos os comprimentos, os pesos, o máximo, tinham que ser em relação ao rei. Porque, teoricamente, como àquela época, o entendimento da aristocracia não era exatamente a aristocracia que a gente tem a ideia hoje, de uma parte separada, uma elite separada do povo, na verdade, era o contrário, né? Então, pelo menos na Idade Média, a ideia de aristocracia, de nobreza, era justamente da população comum e que não tinha, na verdade, os nobres não tinham acesso à educação. Na verdade, eram os populares, as pessoas do povo que tinham educação, de fato. Então, como havia a ideia da monarquia muito forte, principalmente no lado europeu, o rei era praticamente a proporção de todas as coisas. Inclusive, o humanismo, no final da Idade Média, acabou por trazer novamente essa ideia do homem como sendo a proporção de todas as coisas. Uma coisa que já se falava na época da Grécia Antiga, falava-se no Império Romano, falava-se também na Idade Média, né? Só que de uma forma mais teológica. Então, aí vocês perguntam, né? Gente, mas qual o motivo para esse furduz todinho para mudar as unidades? Por um cara, assim, por um motivo muito simples. Como as unidades, naquela época, antes da Revolução Francesa, faziam ação ao rei? E isso, o que os caras pensaram? Bom, se a gente trocar todas as referências que nós temos da monarquia francesa no povo, todo mundo vai esquecer dela. Então, houve a troca sistemática, não somente das unidades de massa, volume, comprimento, diário e tudo mais, mas também de todo o resto. Aconteceu lá na França, aconteceu aqui no Brasil, no final de 15 de novembro de 1889, quando houve a proclamação da república. Mas, enfim, para que a gente não desvie muito o foco da nossa aula, na Revolução Francesa fez-se isso. Simplesmente substituiu, né? Substituiu-se tudo aquilo que tinha referência à monarquia por outras medidas. Então, é interessante ver, né? Num livro de metrologia rudimentar da época, já se mostravam as novas unidades, né? Então, trocaram-se as unidades antigas do velho regime pelos do novo regime, mesmo porque, na Revolução Francesa, o pessoal era assim, labilolado, né? E achavam que aquilo devia ser o ano zero, né? Então, aliás, o ano um, né? Então, o ano um da França representa a geração de uma nova França, né? O Liberté, Egalité e Fata Rité, né? Então, todas essas coisas, né? Essas moagens que a gente vê até hoje, começou por lá. Então, eles achavam que tinha que mudar tudo, inclusive o calendário, dizendo que no 15 de Brumário é justamente o ano um da Revolução, né? Tanto que, quando você olha lá na Wikipedia, quando você tem acesso aos textos históricos da Revolução Francesa, você vê lá lã-ã, né? Ou ano um, literalmente, né? Então, não é brincadeira o que eles estavam querendo. Então, em termos de unidades, o que é que nós vimos, né? Foi justamente onde surgiu o litro, né? O litro surgiu justamente na Revolução Francesa. A massa foi substituída em gramas, o comprimento em metros, que eram justamente chardas, polegadas, né? Então, o polegado era o polegado do rei, o pé do rei, né? E assim por diante, né? Então, tínhamos também as áreas que eram colocadas em hectares, né? Ou a acres, né? Que é o mesmo nome. Ou a moeda antiga, né? Ou era o assiná, que era o assinado, né? Que era como fosse o título da monarquia francesa que garantia o valor que estava escrito no papel. Exatamente o que é hoje o papel moeda, né? Então, você tinha o assiná, ou você tinha o... Florinho? Não. Florinho é italiana, né? Eu não lembro agora o nome da moeda francesa na época da monarquia, mas não importa. O que importa mesmo é que foi mudada para branco, né? Porque vai referenciar França, né? E é uma unidade pouco conhecida, mas hoje em dia já se substituiu por metro cúbico. É chamado estéreo de volume de lenho, né? Eles sabiam qual era a quantidade de unidade real, né? Da unidade monárquica. Colocou-se a unidade como estéreo, como sendo aquela relação com o volume de lenho. Então, tem muito mais mudanças dentro do sistema métrico a se analisar, mas dentro de um curso super apertado como clínica fundamental, ainda mais tratando de um fenômeno histórico que até hoje a gente sente os efeitos que é a Revolução Francesa, eu acredito que, em termos de contextualização, eu acho que é interessante mostrar para vocês, né? Então, não é tão recente assim, porque nós tivemos aí a monarquia agindo diretamente na sociedade francesa, não somente na sociedade francesa, mas como na sociedade mundial como um todo, né? Pois bem, falando em sistematização, nós temos aqui uma réplica do que é considerado o quilo padrão, né? Então, um quilograma padrão é este rapaz aqui. Esta pecinha, que é uma liga, ou seja, uma solução de dois metais no estado sólido, é uma liga contendo paládio-platina. Então, por que paládio-platina? Porque são dois metais que são extremamente não reativos, ou seja, eles conseguem manter o seu peso relativamente inalterado em função do tempo. Então, por que nós temos um peso padrão? Simplesmente porque todas as massas que hoje conhecemos no mundo, que a gente sabe, ah, eu peso 70 quilos, ah não, me dê aí meio quilo de carne, ah não, me veja... lá no Ceará, né? Me veja 300 gramas de arroz, né? Ou 200 gramas de feijão de corda, né? Então, todas as massas, né? Então, o Brasil importou 120 mil toneladas de soja, né? Todas essas massas, elas são relacionadas a esse bichinho aí. Então, todas as massas que nós conhecemos, elas têm origem do protótipo de massa, né? Então, esse protótipo já, ele já não é assim, tão preciso assim, por quê? Justamente pela alta inércia desses metais, do paládio e da platina, ocorre que, apesar deles não permitirem, não reagirem entre si, o contato com o ar faz aumentar a sua massa, porque existem outras reações paralelas que ocorrem na presença dessa ligão metálica. Então, você tem uma variação muito grande dessa massa. Mas, sim, variação grande aqui de forma muito relativa, né? A depender do tipo, do que você queira medir, você pode ter erros significativos. Então, a massa padrão, como eu falei para vocês, é a massa de referência para todas as outras medições de massa do mundo. E como é que a gente sabe que é possível ter esse tipo de informação? Existem grupos mundiais que controlam a metrologia no mundo e no nosso Brasil. No mundo inteiro, nós temos a chamada ISO, que é a International Standards Organização ou seja, Organização Internacional de Padrões. Então, todos os padrões que nós conhecemos hoje, por exemplo, o padrão de, sei lá, padrão de luminosidade ou padrão de corrente elétrica ou de tensão elétrica ou de potência de um motor ou de, sei lá, do grau de pureza que deve ter o silício para fazer um semicondutor e muitas outras coisas, são todos regulados pela ISO. e não somente isso, mas inclusive dentro de normas de controle de qualidade, olha ele aqui de novo, dentro dos controles de qualidade, nós também temos ISO, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7600 e assim por diante. Esse número, 7600, 9001, 14001, representam normas que são aprovadas no mundo afora ou podem ser aplicadas dentro do órgão regional de controle metrológico. Então, nós temos um da fora a ISO, que regula tudo isso de forma mundial, e no Brasil, nós temos pelo menos três órgãos importantes de metrologia. Nós temos tanto o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, que é justamente um órgão federal, nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz a compilação dos dados do Inmetro, também nós temos um órgão que está entre o Inmetro e o ABNT, que é a NBR, que são as normas brasileiras, também nós temos no Estado de São Paulo, que nós chamamos de Estudo Paulista de, aliás, de Estudo de Pesos e Medidas, que é um órgão metrológico do Estado de São Paulo. Então, percebam que o controle metrológico do nosso país é um tanto quanto regulado, tem muita empresa, tem muita coisa interessante a se fazer. Então, tudo bem a gente já entender que existe uma autoridade internacional em relação à metrologia e a metrologia científica, no sentido das unidades, como é que é esse negócio? Então, quem faz a regulagem do sistema de unidades científicas ou sistema internacional de unidades é o chamado Biro Internacional de Pesos e Medidas, que é um órgão vinculado a ISO. Então, o SI é justamente o sistema fixado por esse Biro de Unidades e Medidas Padronizadas. Então, por que se teve a necessidade de fazer padronização? mais uma vez porque nós estamos falando ali de os anos 60, final dos anos 50 e começo dos anos 60, nós tínhamos a multiplicidade de unidades muito grande. Então, desde aquele momento até hoje, nós temos a padronização via SI. O que foi modificado de lá para cá não foram as unidades em si, mas como as unidades surgem, que é que naturalmente ocorre quando há o aprimoramento, a evolução da técnica científica em termos de mecanismos, em termos de equipamentos e assim por diante. Então, lembra que nós estávamos falando sobre precisão e exatidão? Então, a precisão e a exatidão está também atrelado ao equipamento que está sendo utilizado. convém falar que o sistema SI que a gente adota largamente dentro não somente da universidade, mas na pesquisa como um todo, é o único sistema de medidas e unidades com caráter oficial e quase aplicado no mundo inteiro. Por que quase aplicado no mundo inteiro? Porque nós temos o ESEI, United States of America, nossos estados Unidos da América, apesar de ser uma república, utiliza unidades do tipo monárquico, como pé, jarda, polegada, graus Fahrenheit, altura em pés e assim por diante. E é interessante também mostrar que no Reino Unido, na UK, na United Kingdom, no Reino Unido, as unidades são SI. Então, olha só que doideira, você numa monarquia, eu falo juta, mas é monarquia, monarquia britânica, você tem o sistema SI que é internacional, não exatamente vindo de órgãos reais, mas você tem nos Estados Unidos que é uma república, o sistema monárquico. Então, deixa de ser curioso essa contradição. Então, por isso que a gente fala que é quase aplicado no mundo inteiro o sistema SI. E olha que nós estamos tratando de discussões de mais de 200 anos, entre a metade dos anos, a metade do século passado, desde, perdão, desde o século, desde 1789 da Revolução Francesa até a metade do século passado, nós temos em mais de 200 anos discussões sobre as unidades a serem aplicadas dentro da ciência. Então, chegou-nos consenso de utilizar o SI. A última atualização do SI foi em 2019, faz mais de dois anos, e nós temos novas quantidades, ou seja, novas quantidades experimentais que representam uma constante que está associada a uma unidade. Então, o sistema SI também é chamado de MKS e ele é composto por sete unidades ditas básicas junto com sete constantes. Lembrando, toda constante é uma relação proporcional entre duas grandezas. Algumas delas nós vamos ver exaustivamente ao longo do curso de química. Então, constante vai ser uma constante dentro do curso de vocês. Então, quais são as sete unidades básicas do SI? Então, nós temos SMKG AK mol ICD. O que significa cada coisa? O símbolo S é para segundo que se relaciona ao tempo. Então, o tempo no SI está em segundos. M é metro que está para comprimento, quilograma, KG, está para massa, A maiúsculo representa ampere que é a corrente elétrica. Então, lembrando rapidamente aqui da física da eletrostática, quando nós temos a primeira lei de Ohm, significa dizer que a resistência na verdade é assim. quando nós temos uma tensão elétrica, ela é proporcional à corrente gerada. Então, quando a gente tira o sinal de proporcionalidade, a gente chama essa constante de resistência. Portanto, a resistência é a razão ou a divisão entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está associada à lei de Ohm. Então, está como ampere. Então, nós temos também a temperatura que antigamente, inclusive, na minha época de estudante, chamava de temperatura absoluta. Não sei se, não lembro de ter visto isso na atualização da SI e chamava de temperatura Kelvin absoluta, mas vocês podem encontrar aqui e acolá algum texto que fale sobre temperatura Kelvin como sendo temperatura absoluta. Então, temperaturas, temperatura em Kelvin, não grau Kelvin, está certo? Nós temos a quantidade mais importante dentro da química que é o mol, que é a quantidade de substância. Nós vamos ver que está relacionado com o número de átomos ou de moléculas do sistema. E também, uma coisa que é pouco estudada dentro da química, mas na física é bem mais aplicada, que é a quantidade de intensidade luminosa, que é chamada de candela. Então, essas são as sete unidades básicas do SI e o que então representa essas simplificações ou estes símbolos para as unidades? Esse símbolo, ele representa a ideia que essa unidade representa. Então, automaticamente, quando eu falo em 30 segundos, começaremos a aula. Então, como é que eu escreveria isso? 30 S. Automaticamente, ao você ler 30 S, você já entende 30 segundos, porque é uma correspondência da ideia com o objeto. Então, você já tem a ideia na sua cabeça que tempo é segundo. Você olha para o objeto escrito com S, automaticamente, você consegue juntar o lecumcré e você obtém o quê? Tempo segundo. Ou, automaticamente, eu digo que isso é um peso de uma massa qualquer, então, a massa pesou 75 kg. Quando eu vejo Kg, automaticamente, eu já associo com massa. Mais uma vez, porque eu tenho uma ideia de quilograma na cabeça com o símbolo que representa a massa. Então, eu consigo entender que se trata de massa e assim por diante. Então, o símbolo das unidades dão para nós tanto o seu nome quanto o valor que representa, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Para que as quantidades medidas sejam calculadas com exatidão e precisão, utilizamos as constantes para as operações matemáticas que envolvem esses valores. Então, além da constante representar uma proporcionalidade entre grandezas, também, essa relação de divisão, multiplicação, radiciação, seja lá o que for, também trará as unidades juntos. Então, nós podemos dizer que a constante ou as constantes proporcionalidades de certa maneira, elas têm um fator de conversão. Você pode converter a unidade em outra pela constante. então, quais são então as constantes físicas associadas a tempo, comprimento, velocidade, mas uma de mols, carga elétrica e assim por diante. estão aqui as sete constantes básicas do SI. Então, para a unidade de tempo, nós temos a variação, o cálculo da variação da frequência do Césio. Então, o que significa dizer essa tal frequência de transição hiperfina do Césio? é um nome bonito para explicar o tempo que um elétron passa de um nível para o outro que está muito próximo. Então, nada mais é do que uma quantidade de tempo necessário para que o elétron saque de um nível energético para o outro. Não se preocupe que nós vamos tratar disso quando falarmos de estrutura atômica. Então, isso não quer dizer que você tem um elétron de um ponto a outro, você consegue medir exatamente quanto tempo levou-se de um ponto a outro, não pelo tempo que de fato levou, mas sim pelo número de vezes que esse evento ocorre. Nós chamamos de frequência. Então, qual é o valor de frequência exato para essa transição do Césio? É justamente esse número aqui, cerca de 1, 2, 3, cerca de 9 bilhões de vezes por segundo. Então, fazendo a inversão desse número a gente consegue ter o tempo que esse negócio acontece, que são nanosegundos, ou seja, 10 a menos 9 segundos. Nós vamos ver que as unidades também nos seus prefixos dão um valor muito mais, eu não diria mais forte, mas dão um valor físico muito mais intenso a essas unidades. Então, a gente chega já lá. Comprimento. o comprimento está relacionado com a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz tem uma velocidade dentro do vácuo muito alta, cerca de 300, deixa eu ver aqui, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Então, pela medida de tempo que a luz atravessa um segundo, atravessa o espaço, melhor dizendo, você consegue medir um segundo. A recíproca é verdadeira, você também consegue medir o espaço de tempo percorrido, aliás, o espaço percorrido pela luz por um segundo. Quando nós temos a constante Planck, eu esqueci agora, até a massa. A constante Planck está associada a medidas que nós chamamos de mecânica quântica. Então, a mecânica quântica é justamente a mecânica que a física clássica ou a física newtoniana não consegue alcançar. Então, em vez de calcularmos massas em quilogramas, nós calculamos massa em 10 a menos 9, menos 10 a menos 12 gramas, em quantidades muito, muito, muito pequenas. E pela constante Planck, você consegue fazer essa correlação da constante Planck com a massa do objeto. Você consegue ter a massa com a precisão muito boa. Não está explícito aqui a quantidade de massa porque nós temos Joule segundo. Nós vamos ver que Joule quer dizer quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, porque está associado com força aplicada. então, a gente consegue sim obter a massa via constante de Planck. E a corrente elétrica está associada com a unidade que é a carga elétrica elementar, que significa dizer que todas as cargas elétricas que existem na natureza, desde uma carga eletrostática até a mesma carga que nós temos dentro da nossa rede elétrica, todas elas subedência à mesma proporção. 1,60 vezes 10 a menos 19 Coulombs. Coulombs também é uma unidade de carga mas associada perdão, é uma unidade de força que está associada a cargas elétricas. Então, você pode indiretamente colocar as massas de um objeto pela sua carga e vice-versa. Então, imagine o elétron, o elétron que faz parte dos átomos. Cada elétron possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulombs que está associada também à estrutura atômica da substância. Então, seja átomos, sejam moléculas, nós vamos ver que tudo isso está, de certa forma, interligado entre si. Então, a carga elétrica elementar pode ser nas moléculas parciais ou nos cátions e ânions totais, todas elas proporcionais a seu valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Nós vamos ver isso com uma escala mais adiante, mas é assim que a gente faz. Quando nós temos a constante de Boltzmann, aqui nós estamos tratando de um ramo chamado de mecânica estatística. Então, do que se trata a mecânica estatística, nada mais é do que estudar microscopicamente como que a energia de um sistema vai se deslocar. então, a constante de Boltzmann está associada a uma outra constante que é a constante universal dos gases e que representa a quantidade de energia gerada no sistema gasoso quando nós elevamos essa temperatura a 1 Kelvin. E a gente consegue obter exatamente a relação à temperatura Kelvin pela constante de Boltzmann. A unidade mais importante dentro da química, o número de Avogadro, representa justamente a relação da quantidade de unidades por mol de substância que, por sua vez, vai estar associada a alguma grandeza química, seja sua massa molar, o seu massa molecular, o número de íons formados, o número de ligações formadas e assim por diante. Então, a unidade fundamental da química é o mol. 6,02 vezes 10,03 unidades. Nós vamos ver que esse número está associado à massa, à unidade fundamental de massa, mas a gente vai ver mais adiante quando a gente tratar de estrutura atômica. E, finalmente, nós temos a constante que dá a unidade de candela e dá a eficácia luminosa da radiação de micro-ondas. Então, a luz pode ser dividida em diversas faixas, nós chamamos isso de faixas de micro-ondas, de raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, e assim por diante. Então, cada região da luz possui um certo comportamento e esse comportamento te dá um nome, micro-ondas, infravermelho, e assim por diante. O valor exato da constante da radiação de micro-ondas em relação à sua eficácia luminosa é 683 lúmen por watt. Lúmen é a unidade de espalhamento da luz, watt é a quantidade de energia dada por segundo. Então, para cada segundo, você tem, para cada joule, para cada unidade de energia térmica gerada pela luz, você tem aí a luminosidade de 683 lúmenes, e daí sai a unidade de candela. aí vamos deixar a coisa mais palpável e vamos ver o seguinte exemplo. A luz viaja no vácuo a uma velocidade igual a 279.792.458 metros por segundo. Então, qual o tempo gasta para atravessar um metro? A unidade e as constantes para a gente são muito importantes justamente por conta da facilidade da interpretação que nós temos dessas quantidades. Então, quando a gente olha a velocidade da luz, a gente vê que é metros por segundo. Então, o que significa dizer na prática? Para cada segundo medido em relação ao movimento da luz, eu observo, eu observo, entre aspas, gigantes, e a luz se desloca nesse deslocamento aqui. Então, se eu posso fazer uma regra de três, se em um segundo eu observo esse valor de deslocamento da luz, quanto tempo a luz precisa para atravessar um metro? e eu faço a conta e eu chego que é o valor inverso. Então, quando eu faço isso, eu chego na unidade 3 vezes 10⁹ a menos 9 segundos. Então, quer dizer que se a luz atravessa um metro do espaço, ela demora menos do que 3 vezes 10 a menos 9 segundos, que é uma quantidade de tempo muito, 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 muito pequena. é um bilhão de vezes menor do que um segundo. Então, imagina pegar um segundo e dividir um bilhão de vezes, você pega três pedacinhos de um bilhão, aí você tem 3 vezes 10 a menos 9 segundos. A recíproca é verdadeira, então a gente sabe qual é o espaço percorrido da luz por segundo, a gente faz o mesmo raciocínio, então, um segundo, a luz atravessa essa quantidade de espaço. Então, qual vai ser o espaço percorrido por segundo? 299.792.458 metros, certo? Muito bem, meus jovens, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Bom, por mim está tranquilo até aqui. Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. eu estou achando ótimo, porque eu nunca tinha estudado na íntegra, assim. Que bom que vocês estejam aproveitando. Boa noite. Que bom que vocês estejam aproveitando, viu, gente, porque eu acho que vale a pena a gente esmiuçar essas coisas, porque é... Bom, eu não sei vocês, mas esse era o tipo de aula que eu gostaria de ter quando eu estava na graduação, né? Tudo bem que eu... acho que fica mais fácil. Sim, 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 sem dúvida, né? Mesmo porque eu, né? Não parece, mas eu dormia demais nas aulas, né? Então, tinha até professor que tirava com a minha cara, né? deixa pra lá. Nossa, maravilhoso. Obrigado. Então, às vezes eu posso me empolgar, né? Como vocês já puderem perceber, né? Eu acabo me empolgando muito no que eu falo, e talvez eu... Eu acho que vocês estejam acompanhando, né? Mas, né? Pelo amor de Deus, se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar, ou se eu estiver entendendo alguma coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, vocês estão... Não, tá achando de bola, professor. Tá ótimo. Que bom. Então, mas, vocês têm o microfone... Tá entendível. Que bom, que bom, que bom, que bom. Viu? Então, assim, o microfone está aberto pra vocês, se vocês querem também falar no chat, não tem problema, meu celular está aqui, aposto, vendo vocês aqui no chat, então, tá tudo certo. Então, né? Fiquem à vontade. Continuando. Nós vamos agora verificar outra coisa que eu acho muito bonito dentro da análise de unidades, que é o estudo das unidades SI derivadas. Nós vimos que existem sete unidades básicas, fundamentais, que dão pra gente toda a estrutura em termos de unidades, ou seja, quilograma, segundo, ampere, candela, e assim por diante, mas podemos ter unidades, quando combinadas entre si, diferentes, mas também SI. isso é um termo, na verdade, não exatamente da metrologia em si, mas é uma coisa chamada de análise dimensional. Nós vamos ver daqui a alguns slides, nós vamos ver que quando a gente fala de análise dimensional, nós estamos fazendo, na verdade, a multiplicação e divisão de unidades. Existe um formalismo matemático para fazer isso e não é um bicho de três cabeças, né? Então, é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Muito bem, então, a partir das unidades básicas do SI, nós temos outras que podem surgir por multiplicação e divisão dentre essas unidades. como o nome sugere, são unidades derivadas e diretamente relacionadas ao SI. Portanto, quando a gente fala de unidades derivadas do SI, nós estamos tratando de unidades que são coerentes entre si. Então, eu também dou outras disciplinas aqui no curso de química, na fisico-química, então, na fisico-química, às vezes os alunos ficam muito preocupados com equações e tal, mas acabam esquecendo do principal que são as unidades. Então, eu sempre falo para eles e falo para vocês. Equação por equação, você encontra nos livros, você encontra no Equipério, você encontra nos livros, nos Wikibooks da vida de fisico-química, não há problema nenhum nisso, porque, afinal de contas, a gente não consegue memorizar tudo nessa vida, né? Por outro lado, já que a gente não consegue memorizar tudo, vamos memorizar o... Vamos lembrar, se não der para memorizar, que pelo menos lembremos daquilo que, de fato, é mais importante, né? É justamente a coerência das unidades. Nós não podemos comparar alho com laranja, né? Então, se eu quero um quilo de laranja, eu quero um quilo contendo a fruta laranja, não contendo a cebola, contendo uma beterraba, contendo um rabanete, contendo um pé de jaca, entendeu? Então, a gente precisa ter coerência. Então, coerência, a gente precisa dizer constância nos valores, constância nas unidades. Então, vamos aqui para um exemplo prático. Falei para vocês mecânica clássica e mecânica quântica. Vamos aqui falar da física newtoniana. Então, nós temos que, dentro da mecânica clássica, ou seja, aquela mecânica que a gente estuda na física 1, física 2, física 3, na ótica, termodinâmica, estudo dos gases e tudo mais, a gente estuda no início, no comecinho, nos estudos de física, a gente estuda as três leis de Newton. Primeira lei da ação e reação, a segunda lei de Newton da relação entre massa e aceleração e a lei da inércia, que é a terceira lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton descreve que a força exercida sobre o objeto é diretamente proporcional à sua aceleração. Então, quem é quem dentro dessa história? Então, a gente sabe que a velocidade que nós temos de um objeto qualquer ou a velocidade instantânea, ou seja, no instante de tempo que nós estamos analisando o objeto em movimento, nós temos que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Ou, podemos dizer, dx ou delta x por delta t. Então, o que significa dizer velocidade? Basta lembrar da discussão que nós tivemos sobre a velocidade da luz. Então, você tem aqui o número 3 vezes 10 oitava metros dividido por segundo. Então, isso é velocidade. E a aceleração? A aceleração é quando nós temos a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, quer dizer, quando eu acelero o carro, por exemplo, eu estou na rodovinha do sol indo para a vitória. Então, sei que o limite é 80, eu estou a 60, para atingir 80, eu sento o pé na tábua. Então, o carro vai acelerar. Então, você tem uma aceleração do carro até chegar a uma dada velocidade. Quando você atinge 80 km por hora, você não cabe irresponsável, você não cabe uma cabocla irresponsável, você mantém 80 km por hora e você tem o quê? Aceleração zero, ou seja, velocidade constante. Portanto, a aceleração e velocidade estão relacionadas, mas não são iguais, são duas coisas completamente diferentes. Então, quanto maior for a aceleração, mais força eu preciso imprimir para que o objeto se desloque mais rapidamente. Quanto menor a aceleração, menor será a força aplicada para que o objeto ande mais vagarosamente. Então, quando eu acelero o carro, na verdade, estou dentro do processo de conversão da energia química da gasolina para a energia mecânica que está dentro do motor, eu estou aplicando mais força para que o carro acelere. Ou se eu estou freando o carro, eu estou diminuindo o uso da energia química da combustão da gasolina e eu faço uma desaceleração, eu diminuo a velocidade do carro. Então, quando nós falamos de força igual a massa de aceleração, nós estamos, na verdade, falando de massa vezes velocidade pelo tempo. E, por sua vez, vai ser o quê? Massa vezes o espaço. Estou dizendo o espaço pelo tempo. E, como o tempo já está no denominador dessa fração, vai ficar ao quadrado. Então, qual vai ser a interpretação física de uma unidade SI de força? que quer dizer que, para acelerar uma massa de um quilograma, melhor dizendo, acabei misturando as ideias aqui, escutou, vou voltar. Então, como é que eu faço para acelerar uma massa de um quilo a uma aceleração de um metro por segundo? Eu aplico um newton. Então, o que é um newton é um quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. então, newton é isso. Ou, você pode colocar também o newton como sendo a massa vezes a aceleração que nós já colocamos. e também nós temos outras nós temos também outras nós temos também outras derivações como é o caso da pressão. Por exemplo, a pressão de um gás. É a razão entre a força e a área. Então, a quantidade de força é newton por metros quadrados. Você pode representar a unidade dessa forma fracionária ou, então, você pode representar sem a barra de fração, mas colocando um exponencial negativo para representar que está dividindo a unidade. Então, você tem n n menos 2. Ou, então, no caso aqui do nitro que nós estamos estudando, nós temos o quê? Kilograma metro segunda menos 2. Então, ambas as formas estão corretas. Não há uma regra explícita para dizer os x e os y. mas, pelo menos, saiba que pode haver essa derivação de unidades. Então, nós falamos aqui, eu acabei antecipando o slide, então, o que ele quer dizer na prática? Que a força é um produto da massa vezes a aceleração. Nós já vimos que essa conjunção da física com a matemática nos dá uma unidade chamada newton. Antigamente, antigamente, antes dos anos 80, ali, 60, e Guaraná com rolho, a unidade de força era chamada dina. e a unidade que não é unidade do tipo SI. Tanto que, hoje em dia, isso é a galera que gosta de fazer tonagem de carro, você consegue medir a potência do motor utilizando um dinamômetro, porque o torque gerado pelas rodas do motor do seu carro vai ser medido em função do dinamômetro, que ele vai conseguir medir para você qual vai ser o torque, ou seja, a força aplicada nas rodas do seu carro. Então, antigamente, o dinamômetro ou dina era utilizado como unidade de força. Hoje em dia, o dina praticamente caiu em desuso, mas o nome de dinamômetro se manteve. Então, essa é a interpretação física de Newton a partir da sua segunda lei. Falando em força, nós temos também uma outra aplicação de forças, só que em um outro contexto que nós chamamos de trabalho. Então, o que é trabalho dentro da física é a capacidade de um objeto em transferir energia ordenada, ou seja, eu tenho uma direção certa no trabalho de um ponto a outro. Tanto que, na verdade, quando você representa o trabalho, o trabalho é uma unidade vetorial. Então, você, na verdade, está tratando na verdade, é uma unidade escalar. Ou seja, o trabalho representa com a setinha por cima, F escalar D. Porque, quando a gente faz esse cálculo, nós temos que o ângulo formado da direção da força em relação a uma superfície reta, ou seja, a uma referência reta, forma um ângulo. E esse ângulo é calculado pelo cosseno desse ângulo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um sistema massa-mola, ou seja, uma bolinha presa a duas molas, ele está se movimentando de cima para baixo. Então, quando nós temos um movimento de cima para baixo, nós temos simplesmente um movimento no eixo, que nós chamamos no eixo Y. Então, não há deslocamento horizontal, mas simplesmente vertical. Qual vai ser o ângulo formado no... por exemplo, você olha para o canto da parte da sua casa, você vê que é uma quina vertical. Qual vai ser o ângulo formado em relação ao solo, ou em relação a um eixo que é perpendicular? Justamente, ou pode ser 90 graus, se nós tivermos a referência a partir desse valor, ou, nesse caso, como não há simplesmente nenhuma referência na alimentação da massa-mola, nós temos um ângulo de 180 graus. Então, o cosseno de zero é igual ao cosseno de menos 180 graus, que é 1. Então, quando nós temos um movimento de trabalho em uma única direção, seja vertical, seja horizontal, nós temos simplesmente o trabalho como sendo produto da força vezes o deslocamento. Então, também, em mecânica clássica, o trabalho realizado por uma partícula depende do produto entre a força aplicada sobre ela e a distância percorrida. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. O que a gente percebeu, é uma quantidade de energia em movimento, a quantidade de força em movimento. Por isso que se fala da força de trabalho de alguém, ou seja, a capacidade de realizar algum tipo de atividade produtiva de uma certa idade até outra. Normalmente, sei lá, dos 20 e poucos anos até a sua aposentadoria. Então, essa comparação não é feita à toa. Então, dentro do SI, o que nós temos? Observe que o trabalho realizado pela partícula tem unidades de força. Lembrando que nós temos que o trabalho é igual à multiplicação da força vezes o deslocamento. então, o trabalho realiza, perdão, o trabalho realizado pela partícula ter unidade de força, que é newton. E você também tem comprimento que tem a ver com a distância percorrida pela força aplicada, ou seja, metro. Então, nós chegamos a uma outra unidade derivada, que é newton por metro. A gente sabe que um newton é um quilograma por metro ao segundo ao quadrado e com essa massa bem aqui, massa não, perdão, com esse comprimento em metros aqui, agora temos um quilograma por metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Nós chamamos a unidade não de um quilograma por metro ao quadrado por segundo ao quadrado, mas a gente consegue resumir numa única constante que nós chamamos de Joule, J maiúsculo. Então, não somente a unidade de trabalho, mas também a unidade de energia, como por exemplo, a variação de entalpia de combustão de uma vela, ou seja, a quantidade de calor liberado de uma vela. Também tem unidades em Joule. Ou a medida da espontaneidade de uma reação química é medida por ΔG, ΔG negativo, menor que Z, sem dizer que a reação é espontânea. Também unidades em Joule. E quem foi Joule? James Prescott Joule, ele era um mestre cervejeiro britânico que fez um experimento genial chamado equivalente, energia equivalente. Ele considerou a elevação de temperatura de um sistema acoso, uma água, e ele conseguiu medir a variação de temperatura quando você tinha um deslocamento desse mesmo jeitinho que a gente está estudando aqui. então a energia associada ao trabalho realizado por algum efeito térmico foi dado por foi colocado como Joule. Joule porque ele era britânico então o sotaque inglês britânico é Joule. Nós aqui no nosso EBR chamamos de Joule mas particularmente nunca vi ninguém reclamando você não falou Joule levou zero na prova. então não se preocupe com isso o que importa é que Joule corresponde à unidade de energia ou unidade de trabalho. Até aqui dúvidas, perguntas, questionamentos o instrumento é aqui se tem alguma coisa para falar ou fique à vontade. Minha cachorrada hoje está afina e forte e animada. Muito bem continuando você já sabe se vocês tiverem alguma dúvida eu não preciso se tiverem entendendo vocês podem interromper a qualquer momento. Muito bem nós vimos a origem das unidades nós vimos como que elas se relacionam entre si nós vimos algumas aplicações físicas das unidades agora como é que a gente faz a operação desse negócio? Como nós vimos as unidades combinam-se entre si por multiplicação ou divisão. nós podemos de forma genérica representar essa combinação de unidades como a dimensão. Então a dimensão é aquilo que de fato é. Então nós temos no nosso universo nós temos três dimensões largura, altura e profundidade. Então o que dimensiona um objeto está contido nessas três dimensões altura, largura profundidade. É assim no espaço é assim com as medidas físicas então quais são as dimensões o que dimensiona o newton de força é justamente a quantidade de energia necessária para acelerar o máximo de quilograma a um metro por segundo ao quadrado. Então mais uma vez o nome de dimensão não é um nome colocado à toa. como vimos sete são as unidades básicas no SI e a combinação delas geram inúmeras outras unidades derivadas no SI ou que nós chamamos de dimensões. Como é que a gente representa formalmente uma dimensão? A gente representa como sendo dim que ou seja dim de dimensão essa dimensão aqui vem lá da matemática vem lá da álgebra linear quando você quer fazer uma dimensão sei lá você quer representar um conjunto de vetores na dimensão r ao quadrado. Então matematicamente falando é isso você vai representar uma dimensão no plano numa reta no espaço então para nós aqui tem o mesmo significado mas não no espaço mas sim por unidades físicas que são obtidas do SI então quando olharmos essa expressão significa dimensão de uma quantidade que então pode ser a dimensão de uma quantidade newton quantidade volts unidade metro e assim por diante como são sete unidades no SI sete também são as unidades que podem ser combinadas entre si então qual vai ser a representação geral de uma dimensão qualquer nós temos L de comprimento M de massa massa T de temperatura I de corrente elétrica temperatura não aqui é tempo temperatura é esse aqui essa aqui é a temperatura N é o número de mols a substância e J é justamente a luminosidade então nós podemos fazer uma análise mais aprofundada da dimensão quando a gente tem essa abordagem então como é que seria na prática isso então coloquei para vocês então vocês podem olhar esses lados depois com mais calma relacionar as dimensões com os símbolos e qual a parte mais interessante dentro dessa análise dimensional é que você pode ter unidades não necessariamente SI vocês podem ter unidades de energia então perdão unidades independente do sistema utilizado então como eu falei para vocês o sistema SI também é chamado de MKS ou seja metro comprimento quilo em massa segundo de tempo vocês podem perceber LMT antigamente se utilizava o CGS que era o centímetro grama segundo então você tinha unidades tanto quanto digamos exóticas você tinha unidade de energia como R ou então a unidade de caloria surge justamente do CGS já o MKS é Joule e você consegue converter as calorias em Joule utilizando a conversão uma caloria 4,8 Joules é uma das unidades de conversão então por que eu falo isso? porque nem sempre na literatura fora da literatura química você encontra unidades como Joule então por exemplo você olha você olha você olha lá no quilo de arroz você vê lá na análise nutricional você vê a quantidade de carboidrato do arroz aí você vê a quantidade de energia associada a uma porção eu acho que é duas colheres de chá aí você vê valores em calorias ou quilocalorias K 10 a 3 então não necessariamente você precisa principalmente dentro da indústria alimentícia você não tem a unidade Joule você tem a unidade caloria que é a unidade CGS portanto não sistema internacional mas a título de curiosidade vocês podem também montar unidades fora do SI utilizando essa mesma expressão porque eu falei aqui quantidades básicas do SI mas também unidades básicas fora do SI também se aplicam nesse aplicam nessa equação então como é que a gente representa por exemplo o Newton em termos de aná-dimensional a gente sabe que o Newton corresponde a um quilograma por metro segundo ao quadrado porque o Newton representa força e força representa massa vezes aceleração e que a aceleração representa o que? a variação de velocidade pelo tempo e que por sua vez representa o que? a variação do espaço pelo tempo e como já temos o tempo aqui no denominador ao quadrado então na dimensão de um Newton temos unidade de massa elevada a potência 1 nós temos comprimento elevado a potência 1 e nós temos o tempo elevado a menos 2 porque está dividindo aí o segundo ao quadrado veja que eu não estou dizendo quilogramas elevado a 1 mas unidades de massa representando exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre a unidade de massa genérica não necessariamente SI e aí quando a gente substitui dentro da equação da dimensão nós temos que dimensão N de Newton é igual a M maiúsculo vezes L dividido por T ao quadrado então o que significa dizer para que uma unidade de força em Newton a unidade de Newton seja representada como força eu preciso ter unidades de massa unidades de comprimento multiplicadas e elevadas a potência 1 dividido por unidades de tempo elevado ao quadrado então no SI é justamente o que? quilograma por metro ao segundo ao quadrado se fosse na unidade CGS seria 1 Erg equivale a 1 grama por centímetro ao segundo ao quadrado antigamente mas ainda assim representa a força porque a unidade Erg é também obediente a essa regra aqui MLT elevado a menos 2 tem outras formas de você representar a nárdia dimensional não necessariamente via equação podemos fazer uma previsão da unidade a partir do fenômeno experimental ou pela proporcionalidade das quantidades experimentais e se a gente fez isso fenômeno experimental sempre dizer alguma coisa seja acontecendo que eu esteja monitorando como a variação de uma massa por temperatura ou pelo fluxo de um fluido dentro de um recipiente ou por exemplo corrosão você tem o cupom ou seja sua amostra metálica lá bem polidinha você tem todas as medidas certinhas você sabe a densidade do material e aí você faz medições de massa que é uma medição de massa nós chamamos de variação de massa nada mais é do que você medir a taxa de corrosão desse cupom de metal em função de determinado ambiente pode ser um ambiente ácido pode ser um ambiente neutro pode ser um ambiente com a presença de um nível de corrosão sem dor de corrosão e assim por diante então a dependente de como que a massa varie a gente sabe se o inibidor está funcionando ou não então esse é um fenômeno experimental e em relação às proporcionalidades das quantidades experimentais sempre dizer por exemplo a quantidade de fluido que passa por um cano por segundo então por exemplo eu tenho um cano da distribuição de água aí eu faço uma seção transversal então o que é uma seção transversal eu simplesmente faço um fatiamento do cano e eu faço a medição de área bem aqui aí qual vai ser a minha medição aqui vai ser a quantidade vai ser a quantidade de água que vai atravessar essa seção transversal por segundo então por exemplo aqui dentro dessa seção 10 litros de um líquido qualquer escoa por minuto de um recipiente quais são as dimensões desse escoamento né como é que a gente faz essa essa análise a gente faz o seguinte nós temos o volume e nós temos tempo então nós temos o que então nós temos o basta vocês lembrarem mais uma vez na nossa aula de proporcionalidade nós temos aqui justamente nós chamamos de retórica né então retórica dá pra gente a proporcionalidade do experimento então nós temos o que em um minuto há uma vazão de 10 litros né então litro representa volume que é o que o volume é o produto entre 3 dimensões do espaço né altura largura comprimento então é o produto de 3 unidades de comprimento logo L ao cubo portanto nós temos a dimensão de volume como sendo L cúbico e como se trata de volume por segundo aliás por minuto o por minuto o por já dá a ideia de divisão então eu estou dividindo 10 litros por unidade de tempo por minutos então qual vai ser a unidade formalmente da do escoamento L ao cubo dividido por T representando T o que que o volume precisa ter unidades cúbicas eu pego unidade de comprimento e elevo ao cubo e eu tenho que dividir essa unidade de dimensão cúbica por unidade de tempo no nosso caso como é que seria a representação da análise dimensional da unidade a gente tira da parte matemática da equação e a gente representa a unidade que está sendo analisada entre entre barras então que barra representa justamente a unidade que está sendo representada esse fluxo ou seja litros por minuto a gente sabe que litro não é unidade assim então como é que a gente faz nesse caso a gente precisa recorrer a gente precisa recorrer as relações de unidades então veja eu não sei exatamente quantos litros cabem em um metro mas eu sei que para cada mil litros nós temos um metro cúbico então a ponte de conversão de unidade não é esse para esse é justamente esses fatores de conversão que é uma derivação das dimensões que nós vimos anteriormente então nós temos pela large dimensional que litro por minuto vai ser a unidade de vazão do fluido no exemplo então como é que eu faço para converter uma unidade em outra você pode colocar o fator de conversão como se fosse uma refração e aí o que você vai fazer a unidade que você quer remover você coloca como denominador vai ser a unidade a remover e no numerador você coloca unidade a incluir e quando você faz isso você faz a operação de multiplicação normal então se eu tenho dois elementos na multiplicação sendo que um está dividindo e o outro está em locais opostos numerador multiplicador perdão numerador e no denominador o que se tem é justamente um cancelamento então você pode cancelar números e pode cancelar números pela multiplicação ou pela sua divisão então se eu sei que um metro cubo aqui se um metro cúbico equivale a mil litros então qual é o meu objetivo é converter litros para metro cúbico então a unidade que eu quero remover normalmente eu coloco na parte de baixo e no que eu quero incluir eu coloco na parte de cima e aí eu chego na unidade SI desejada 1 vezes 10 da terceira metros cúbicos por minuto então essa unidade quase uma unidade SI porque você tem também esse cara aqui minuto que você precisa também converter para segundo se fosse para fazer isso é a mesma coisa em 1 minuto nós temos 60 segundos como eu quero remover o minuto eu coloco o minuto em cima com o numerador e coloco a unidade que eu quero trocar embaixo e aí eu faço essa conta e chego na vazão agora sim rigorosamente no SI metros cúbicos por segundo então vocês percebem que isso demonstra a importância das coerências da coerência das unidades então ao longo do curso de química é importantíssimo não somente no curso de química mas na vida em geral das quantidades relativas unidades SI e não SI então vocês podem acessar ou na Iquipédia que tem os valores mais atualizados mas os livros também você tem os fatores de conversão de massa de comprimento de tempo temperatura e assim por diante porque vai ser uma constância dentro da universidade dentro da pesquisa do ensino de extensão que vocês fizerem vai ser uma constância essa conversão de unidades portanto nunca é demais ter guardado ali nos pdf escondido no seu bolso do seu celular uma tabelinha de conversão de unidades porque sempre vai ser importante até aqui meu povo dúvidas perguntas questionamentos algum coisa que vocês gostaria de perguntar por favor fique à vontade tudo tranquilo por enquanto tudo certo professor beleza muito bem bom eu acho que ficou claro pra vocês da importância da junção do número com a sua expressão física só que né vamos pensar no seguinte como é que se apresenta vamos pegar aqui números redondos né como seria uma forma mais conveniente de não falar 299 milhões você falando os milhares dezenas centenas do número né você pode representar essa quantidade de uma forma muito mais cômoda simplesmente fazendo operações com a vírgula nós vimos na aula passada e o deslocamento das vírgulas à esquerda faz aumentar na base 10 o expoente enquanto que deslocar para a direita representa valores menores do que 1 valores 10 elevado a menos o número de vezes que a vírgula foi deslocada então essa forma mais cômoda que é de notação científica a gente pode converter os expoentes que estão lá colocados podemos converter isso em uma palavrinha assim como o valor 299 milhões ms menos 1 representa a velocidade da luz porque mais uma vez nós temos a ideia correspondente a o que nós estamos vendo a ideia de velocidade de metro segundo pelo objeto da unidade em metros por segundo nós podemos ter a mesma coisa para base 10 então podemos colocar prefixos decimais e esse expoente nós já vimos pode ser manipulado com vírus à esquerda ou à direita eles podem ser substituídos por uma letra correspondente a exponencial então vamos imaginar o seguinte vamos dizer que queiramos queiramos calcular o número de mols de uma dada nossa vamos dizer que eu queira fazer o cálculo de uma máxima de mols de preto de sódio em 0,13 gramas desse sal sabendo que a máxima ao largo desse ciclo de sódio é igual a 58,45 acabei de ver aqui que os slides estão meio estranhos vou dar uma pausa aqui na aula recuperar eles então só um instantinho vou pausar então resolvido o problema vou tirar aqui o ABS do meio muito bem continuando muito bem então voltando vamos calcular o número de mols de preto de sódio em 0,013 gramas sabendo que a massa molar do preto de sódio é igual a 58,45 então o que eu quero aqui eu quero saber o número de mols correspondente a essa massa é de 0,013 gramas então é aí lá pode me ajude aí então nós temos uma massa então nós temos uma massa de 0,013 gramas nós temos a massa molecular ou massa molar do clube de sódio que é 58,45 gramas por mol então tem uma massa aqui tem uma massa aqui e está pedindo o número de mols o número de mols se dá pelo cálculo da massa molar então vamos fazer uma régua de 3 se em 1 mol de 0,013 gramas se eu tiver 58,45 gramas eu tenho o número de mols desse sal e aí n vai ser igual a 0,013 dividido por 58,45 nós temos o valor de 2,22 vezes bom para respeitar os decimais como eles são o menor valor 0,013 nós temos o valor de 2,2 vezes 10 a menos 4 mol de NaCl então percebam que eu tenho um valor muito pequeno 2,2 vezes 10 a menos 4 mas eu posso refletir melhor essa decimais digamos assim fazendo uma representação dessa base que está aqui mostrada e como é que eu faço isso? eu posso fazer isso fazendo uma variação do prefixo em termos de mil então qual vai ser o número mais próximo múltiplo de mil entre 10 a menos 4 é justamente 10 a menos 3 então posso fazer o seguinte 2,2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1 mol de NaCl então significa dizer mesma base eu posso sonar os expoentes então eu não modifiquei a equação mas eu sei que 10 a menos 3 representa o valor que é chamado mil ou seja mil vezes menos a unidade em questão então posso colocar 2,2 vezes 10 a menos 1 mili mol de NaCl ou então ou então deixa eu apagar esse fiat ou então posso colocar também 0,22 mili mol também a apresentação é a mesma normalmente a gente pode representar assim mesmo é a forma mais comum ou se você for mais rigoroso você pode apresentar a notação científica mesmo justamente esse valor que está dando aquela regra entre 1 e 9 e você coloca o resto dos expoentes dos outros valores com 10 a menos 1 também eu posso aumentar o valor do prefixo colocando quantos eu quiser mas deixa eu que eu saiba qual é a proporção de cada um e aí olha só assim como existem tabelas que relacionam as quantidades de unidades e tudo mais nós temos também tabelas dos prefixos dentro do SI então nós temos o prefixo certo então o prefixo está relacionado com aquela ideia de um número que nós vamos pensar que nós temos aqui para números maiores que 1 e aqui números menores que 1 então se olhando por exemplo a cidade tipo 60 kmh eu já sei que isso se trata de uma velocidade de uma via porque mais uma vez eu tenho que km por hora é unidade de velocidade eu vejo que km dividido por h também se trata de velocidade então a correspondência dessas duas coisas me dá a ideia de velocidade a mesma coisa quando eu tenho 2,2 vezes 10 a menos 1 milimol de NaCl quando eu olho mili eu estou olhando para quem? para 10 a menos 3 que é o milésimo então eu vejo miligramas 10 a menos 3 gramas mililitros 10 a menos 3 do litro e assim por diante então nós temos a mesma correspondência de 10 mas é justamente a definição de verdade a definição lógica a correspondência da ideia ao objeto então qual é a minha ideia de mili 10 a menos 3 o objeto é m corresponde os dois então tem 10 a menos 3 mili então é assim que a gente faz essa correspondência ou por exemplo km por hora quilo equivale a 10 a terceira então está aqui quilo 10 a terceira está na casa do milhar a gente está vendo aí o furdunço dos precatórios no Senado Federal então 90 bilhões de reais como é que seria a representação em termos de prefixo seria RS que é justamente como a gente está falando de valores monetários 90 bilhão então qual bilhão é prefixo giga então g representa o que 90 bilhões de reais ou sei lá seu pendrive 16 gigabytes né que é justamente o que 16 vezes 10 a nona bytes o que é que as internets as provedoras de internet engraçadinhas fazem eles não colocam bytes eles colocam bits né então por exemplo sua internet de 100 megabits é diferente de uma internet de 100 ou sei lá de mil megabytes porque dentro da computação né dentro da teoria da informação um bit equivale a 8 bytes dentro do sistema binário então na verdade você está levando mil dividido por 8 quando você está fazendo o seu contato de internet então os bits aí você precisa ter uma conversão para 8 bytes para que você tenha um valor correto então cuidado às vezes a internet se está contratando não é exatamente aquela que está descrita numericamente quando você faz os testes você vê justamente um valor completamente diferente então beleza a gente viu o modo de interpretação de número né a gente pode também fazer essa interpretação física dos prefixos com certeza como os prefixos refletam quantidade na base 10 basta pensar basta pensar com essas com essas quantidades se elas foram divididas ou multiplicadas por exemplo vamos definir vamos definir que um metro é essa barrinha azul então eu digo para vocês que dentro da escala que a gente está utilizando a gente tem essa barrinha igual a um metro então quando eu divido em 10 partes o metro eu tenho um decímetro ou seja 10 decímetros equivalem ao metro aí eu divido por 10 um decímetro aí eu tenho um centímetro então 10 decímetros divido por 10 equivale a 100 centímetros e aí eu divido os 100 centímetros por 10 e eu tenho mil milímetros então o que significa dizer isso significa dizer que o prefixo dá para a gente o número de vezes que esse número foi aumentado ou diminuído como nós estamos dividindo por 10 o desce equivale a 10 elevado a menos 1 desce né 10 elevado a menos 1 o centi 10 a menos 2 e o mili 10 a menos 3 então quando nós estamos dividindo unidades nós estamos diminuindo aliás quando estamos dividindo unidades nós estamos diminuindo o seu prefixo a recíproca é verdadeira se eu multiplico mil milímetros por 10 eu chego a 100 centímetros se eu multiplico por 100 por 10 os 100 centímetros eu chego a 10 decímetros e quando eu chego na multiplicação por 10 decímetros eu chego a 1 metro então o prefixo junto com a unidade me dá a ideia do tamanho daquele valor então se 1 decímetro equivale a 1 metro dividido por 10 10 decímetros representam 10 partes de 1 décimo de metro e juntos representam 1 metro 1 centímetro é a centésima parte do metro que é a décima parte de 1 decímetro em que cada centímetro equivale a 1 centésima e 1 e 1 mil milimetros ou mil milímetros correspondem a 100 decímetros e por sua vez representa 1 milésimo de 1 metro e se a gente pudesse correlacionar todas essas todos esses prefixos no canto sol nós teríamos exatamente isso daí então 1 metro é a nossa referência 1 metro 1 decímetro equivale a 10% de 1 metro 1 milímetro equivale a 1 milésimo aliás 1 centímetro equivale a 1% de 1 metro e 1 milímetro equivale a 0,1% de 1 metro ou seja 1 décimo de 1 metro decímetro 1 centésimo de 1 metro centímetro e 1 milésimo de 1 metro milímetro então quando a gente olha para as unidades a gente tem que ter esse olhar quando a gente olha a unidade e o seu prefixo certo? então entendendo isso você entende uma boa parte do curso de química não somente do curso de química mas também das disciplinas de física que vocês terão ao longo do curso até aqui dúvidas perguntas alguma coisa gostaria de perguntar é ofertado uma vez por ano oi? não, não foi mal ah, tudo bem tudo ok professor pelo enquanto beleza muito bem meus jovens então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje e aí na próxima aula vai ser uma aula importante porque nós vamos tratar sobre tipos de gráfico análise de gráficos e também como nós fazemos a interpretação de gráficos e também uma aula importante que é o uso da calculadora científica a gente sempre costuma usar essa daqui que é a nossa FX82MS mas também você pode ter modelos que são os genéricos né os genéricos dessa belezinha aqui que a gente consegue também fazer a gente consegue fazer também a simulação da calculadora utilizando aqui nosso computer né você consegue encontrar facilmente nas interwebs emulador dessa calculadora e é isso que a gente vai ver na próxima aula certo? então vamos aqui vamos aqui deixa eu aqui entrar um p agravations e aí Amém.